Exclusiva 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Nós dois juntos pra gente fazer a festa de vocês Então vamos de música Olha gente, vamos lá Vou curtir música porque eu adoro E no São João tem pipoca Pipoca a gente gosta E a gente vai curtir pipoca pra vocês Vamos lá, vamos de pipoca, vamos lá Atenção crianças Vamos aprender agora a dança da pipoca Duas pipocas se encontraram na panela Outra pipoca começou a fuxuxar Daí então foi o tal de pula-pula E uma dança acabaram de criar Duas pipocas se encontraram na panela Outra pipoca começou a fuxuxar Daí então foi o tal de pula-pula E uma dança acabaram de criar Oca, oca, oque, essa é a dança da pipoca Oca, oca, oque, essa é a dança da pipoca Ah, pra dançar tem que pular Ah, pra dançar tem que pular Ah, tem que tirar o pé do chão Ah, tem que tirar o pé do chão Ah, até a música parar Ah, até a música parar Oca, oca, oque, essa é a dança da pipoca Oca, oca, oque, essa é a dança da pipoca Ah, pra dançar tem que pular Ah, pra dançar tem que pular Ah, tem que tirar o pé do chão Ah, tem que tirar o pé do chão Ah, até a música parar Ah, até a música parar Ah, tem que tirar o pé do chão 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 Pra dançar tem que pular Tem que tirar o pé do chão Tem que tirar o pé do chão Até a música parar Até a música parar Oca, oca, oque sem a dança da pipoca Oca, oca, oque sem a dança da pipoca Pra dançar tem que pular Ah, pra dançar tem que pular Ah, tem que tirar o pé do chão Ah, tem que tirar o pé do chão Ah, tem a música parar Ah, tem a música parar Essa é a dança da pipoca Essa é a dança da pipoca Eita, nós, meu amigo Eure, meu querido Fala depois do privado que eu quero falar com você, garoto Eita, um beijo pra você e pra toda essa família Que eu gosto, Bel, todo mundo aí Dan Santos Eita Maravilhoso, adoro vocês Eita, nós, Elizabeth aí Adora, gosta da pipoca Gostou? Esse aqui é o DVD do Fagner Lima Gente, olha Vai lá no YouTube Tá? Turma do Faguinho Vocês vão ver esse desenho maravilhoso Lá vai ter esse CD Olha, é um DVD musical Tem os bonequinhos Ensinando a criançada Muita coisa legal Então, você que trabalha com as crianças Por favor Entre em contato Tá bom? Amorim Valeu, valeu Meu amigo Chão de bola Faz sempre que a gente não se vê, né, garoto? Eita, nós Então, o CD do Fagner Lima Vai lá Você que trabalha com a criançada Entra lá Olha, lá tem a turma do Faguinho Tem a dança Brincadê de Vivo ou Morto Imitando os animais As crianças vão imitar os animais O Tig Camaralha A dança da pipoca Que a gente curtiu agora Tem a música do Homezinho Torto Havia um Homezinho Torto Morava numa casa torta Eita, nós Essa é boa, né? A aula de inglês Se na criançada fala inglês Tem as profissões Tem a dança do boné E tem a Bíblia Então, esse material maravilhoso Então, vai lá Procura lá Fagner Lima Ou então, vai lá no Instagram Do Fagner Lima Tá? Gente, vocês vão conseguir Esse trabalho Que vocês têm aí na sua casa Você que trabalha com criançada Ó, ó Elisabeth Você que gosta Ó, você tem lá Uma equipe lá, né? Da criançada Então, ó Tem que ter esse trabalho lá Mostrar pras crianças Esse trabalho lindo Que eu amo De montão Arrasando sempre, né? Esse, Dandão Você é show Você é maravilhoso É, muito bem Olha, eu vou tentar conseguir Com o Fagner Lima Um desse pra você, tá? Vou conseguir pra ele Um DVD Pra você curtir lá E você vai gostar Curte lá Vai lá Dá uma olhadinha lá Depois eu vou mandar pra você O link lá pra você Tá, minha amiga? Você vai gostar muito Muito, muito Deixa eu ver se tem mais Uma outra música Do meu amigo Fagner Lima Aqui Pra gente colocar Pra vocês conhecerem Um pouco mais Desse trabalho Porque, olha Vale a pena Viu, gente? E logo, logo Depois que passar A pandemia Meu Deus Jesus 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 Deixa eu ver Ah, vamos lá Vamos brincar com a brincadeira Do Morto Vivo Bora lá Bora lá É, a nossa amiga Elisabeth Tem um hotelzinho maravilhoso Pra criançada Aqui em Rio Doce Muito legal Muito legal Mesmo Em breve a gente vai se encontrar Né, amiga? Depois dessa pandemia A gente volta Pras nossas aulas Porque a gente tá precisando Malhar um pouco Porque o negócio tá difícil A gente tá engordando Tá engordando Ah, meu Deus do céu Vamos brincar A brincadeira Do Morto Vivo Preciso brincar muito Vamos embora Vamos lá Ih, acho que o som tá baixo Não, vamos trocar essa música Porque o som tá baixo Depois eu vou pegar Essa música direitinho Bem legal pra vocês Deixa eu pegar Deixa eu ver se a aula A aula de inglês Vamos lá Vamos aprender agora A falar algumas palavras em inglês Mesmo estando no Brasil Vou mostrar pra vocês Que não é difícil Aprender a falar inglês Mesmo estando no Brasil Vou mostrar pra vocês Tão é difícil Tão é fácil Como é fácil Aprender a falar inglês Aprender a falar inglês Como é fácil Aprender a falar inglês Aprender a falar inglês Dog é o cachorro que faz au au Que é o gato que faz milhau Dog é o pato que faz pacoar Então vamos juntos cantar Mesmo estando no Brasil Vou mostrar pra vocês Que não é difícil aprender a falar Mesmo estando no Brasil Vou mostrar pra vocês Como é fácil A grande é falar Eita nós aprendemos inglês aí O meu amigo Fagner Trabalho lindo, 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 lindo Pipocão Meu querido Eu vi sua live ontem Eu vi Você cantou a música Mas eu ainda não gostei Não gostei porque você não cantou com sua voz Não gostei Você tem com sua voz Eu quero ver o palhaço do Pipocão Cantando essa música aí Essa música tem que estourar Porque essa música é muito legal Do meu amigo Pipocão Pense num cara Sou de bola E ele tem lá um canal maravilhoso Fala pra mim o nome desse canal Maravilhoso aqui Olha gente Eu tô aprendendo a usar Instagram Galera do Instagram Peguei vocês de surpresa Peguei todo mundo de surpresa Ninguém chorava que o Nescau ia Pro Instagram Hoje Logo hoje Gente Fala assim Ô Nescau Você vai logo pra cá Você vem logo no Instagram Logo hoje Depois a gente vai fazer mais lives aqui no Instagram Eita nós Olha o Pipocão Deixa meu computador ficar bom Que eu vou pegar aquela música Sua música E vou tocar aqui Pra todo mundo escutar Eu vou tocar aquela música Olha você Olha ele canta Ele tem uma voz bonita gente Ele tem uma voz bacana Bonita né Então em breve a gente vai gravar uma música Eu e o Paz Pipocão Vamos gravar uma música assim ó Muito pequena Muito legal Que eu gosto muito Do Palhaço Pipocão Deixa eu ver Eu tinha preparado uma música pra vocês aqui Mas deixa eu ver se eu acho aqui Ah Vamos embalar Vamos embalar com a boneca lindinha Vamos lá Mais uma música aí ó Novíssima pra vocês Infantil pra criançada Diretamente de moreno Olha só Que maravilha Minha boneca Dizem que eu amo Vamos embora Vamos embora Brinque comigo que eu gosto de brincar Brinque comigo que eu gosto de pular Brinque no colo Seja minha linha Eu sou a dizinha Eu sou a dizinha Brinque no colo Seja minha linha Eu sou a dizinha Eu sou a dizinha Brinque no colo Brinque no colo Seja minha linha Eu sou a dizinha Eu sou a dizinha Então vem Então vem Eu sou a dizinha Então vem Então vem Sou a din-dia, uma boneca, essa beca Levada da breca, que gostou de te dar Eu também a entro no meu bar Apenas o que falo, o que eu vou ensinar Bebeu o amor, bebeu o amor, bebeu o amor Vem meu 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 amor, bebeu o amor Eita lindo, bom dia Bom meu amigo Iori e família Também é o José Maurílio É isso, bom dia pra vocês José Maurílio é oficial também Neide, Cristina Eita, bom dia, bom dia Bom dia pra vocês, já tá quase já de tarde Já né gente, tá chegando já Já tá quase chegando o meio dia A hora do A hora de encher a pança Eu peguei vocês de surpresa Peguei todo mundo aqui de surpresa Minha gente, vocês, Nescau É meio maluco, sabe gente É meio maluco, malucão Malucância, o Nescau E vai lá no Youtube, clima de festa com o palhaço Nescau Vai lá ver os vídeos do Nescau Eu acabei de fazer uma live Lá no Facebook E vocês iam pedindo, todo mundo iam pedindo Pedindo, 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 pedindo E a gente veio fazer uma live pra vocês, tá Uma surpresa pra vocês, tá Em breve eu vou fazer uma live Vou marcar pra vocês direitinho Vocês querem Vocês depois falam lá no direct do Nescau Vocês querem que a live da gente Seja de manhã ou de tarde O que é que vocês acham Diz aí lá os horários Que vocês acham Que seja legal Pra todo mundo poder ver, tá bom Tá certo Ó Como vocês aqui do Instagram Algumas pessoas já conhecem A música do palhaço Nescau Palhaço Legal Uma música que todo mundo vai gostar E muitos não conhecem Então vamos conhecer a música do Nescau Vamos cantar Todos os palhaços tem música, né Então o Nescau também tem uma música Muito que é O Chiclete Nacional E com certeza aqui no Instagram Vai ser Chiclete Nacional Vamos embora Vamos de palhaço legal Quem gosta de funk Vamos usar funk comigo Vamos embora Vamos embora Cheguei para brincar De um jeito diferente Então criança Vamos cantar com a gente Nescau, Nescau O palhaço legal Nescau, Nescau O palhaço legal Não tem chororô Não tem choro não Não tem tristeza dentro do meu coração Nescau, Nescau O palhaço legal Nescau, Nescau O palhaço legal Então criança Então criança Vamos cantar com a gente Vamos estudar Para ter um bom futuro E mais tarde Trabalhar Para ajudar sua família Ajudar o seu irmão Então criança Vamos cantar esse refrão Nescau, Nescau O palhaço legal Nescau, Nescau O palhaço legal Nescau Criança bonitinha Criança coração Antes de comer Vai lavar as suas mãos Nescau, Nescau O palhaço legal Nescau, Nescau O palhaço legal Não tem chororô Não tem sorinão Não tem tristeza dentro do meu coração Nescau, Nescau O palhaço legal Nescau, Nescau O palhaço legal Criança bonitinha Criança coração Antes de comer Vai lavar as suas mãos Nescau, Nescau O palhaço legal 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 O palhaço legal Nescau, Nescau Nescau, Nescau Mescal, o palhaço legal, criança bonitinha, criança coração, antes de comer, vai lavar as suas pão. Mescal, mescal, o palhaço legal, mescal, mescal, o palhaço legal, legal. É isso aí, já deixando pra vocês, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Instagram, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É isso aí, eu sou o palhaço fiscal aí pra vocês, isso mesmo. É isso aí, é o nosso clima de festa musical pra você, pra deixar aí, ó, vocês de bem com a vida, muito de bem com a vida, né? Amanhã é São Pedro, amanhã é dia de comer muito milho, muita canjica ainda, gente, ainda não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, de nada, de nada, de nada. Vamos curtir aí a minha amiga Zoanita, show, cantando a música ABC, vamos simbora, simbora, vai. E aí Uuuuh Você já brincou de pular de corda Você já brincou de amarelinha Tirando a silentinha Como abrir a roda Eu fiquei de fora E o branque é do tá Te corte queimado Que a copia escondeu Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Tá vivo Não importa Não é vivo Está pra lá Mas eu gosto é de brincar É de ABC Abraço, beijo colado Colado, colado, colado Com você Abraço, beijo colado Colado, colado, colado Com você Tá vivo Tá vivo Tá vivo E satanás Joane 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 da Show É papado É papado E o que gente É o sucesso Abre o saldo Abre o saldo O que gente Você já brincou de pular de corda Você já brincou de amarelinha Tirando a silentinha Como abrir a roda Não fiquei de fora No branque é dançar Te corte queimado Quem foi que escondeu Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Tá vivo, tá vivo, tá vivo Tá vivo, tá vivo, tá vivo Mas eu gosto é te gritar É te acertar Abraço bem, colado, 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 colado Com você, abraço bem Colado, 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 colado Com você, tá vivo, tá vivo Tá vivo, tá vivo, tá vivo Tá vivo, tá vivo Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho Deus e todos vocês É foda, foda, nega Eita, a Joanita Show arrebentou o coração Eita, a Joanita Show também vai participar sim Logo, logo, também quero mandar aqui o Dodinho Olha só, gente boa da melhor qualidade Tem um trabalho lindo, 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 lindo pra criançada Sempre aqui no Instagram Levando a energia, levando a alegria, levando historinha Sempre de vez em quando eu dou uma olhadinha lá nos seus vídeos Parabéns, sucesso, sucesso absoluto Sempre Isso mesmo, tem o Dodinho arrebentando a boca do Valão Eita, mas Acaba bom Então todo mundo tem que seguir aí o Tio Dodinho aí No Instagram Isso mesmo, né? Também vamos curtir também Vamos lá na turma do Faguinho Do Fagner Rima também Então vamos lá No Instagram tem a turma do Faguinho Ó, ó, desse bonequinho aqui, ó Cês tão vendo esse bonequinho aqui? Cês tão vendo? Então essa aqui, ó Esse DVD tem lá Da turma do Faguinho Então curte lá Siga o Instagram do A turma do Faguinho Também Muito legal Muita gente legal Ai, legal Obrigado pelo carinho de vocês Obrigadão Olha, nunca fiz live aqui no Instagram Tá? Pela primeira vez Peguei todo mundo de surpresa Tá bom? Mas obrigado Obrigado pelo carinho Obrigadaço mesmo Você tá encantando E levando muita energia positiva aí Para as nossas crianças, gente Olha, eu tô aprendendo, viu? Olha, se tiver alguma coisa aí Vocês me falam, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver se é Vamos lá É assim, é assim É assim? É assim que se faz? Aguardando Olha, vamos ver se o Tudodinho Tá aí e fala com a gente Será? Deixa eu ver se tá aqui Aguardando Será que ele tá por aí ainda? Será que tá, gente? Será? Será? Será que o Tudodinho Pode falar comigo, hein? Peguei de surpresa, né? Tô bem, né? Eita, Lele Cadê, 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 cadê? Tá aguardando, aguardando Nada, nada, nada Deixa eu ver Sua alegria contagia, né? Opa, obrigado Sempre tá levando Muita energia positiva É isso aí Tem que levar, né? Não é isso Eu só poderia rir A gente tem que rir bastante Levar alegria sempre E você mora no meu coração Você me imansouna no coração Você sabe disso, viu? Depois eu quero falar um negócio Com você no privado Tá? A respeito de uma amiga nossa Que tá passando por um problema De saúde muito sério Tá? E você vai ficar muito preocupado Tá bom? Beijo pra ela Um beijão pra minha amiga É live que eu amo De fundo do coração Um fim de participar Tudo bem Não tem problema Não tem problema Ah Vamos curtir mais uma música Do Nesca Vamos curtir a música Da Escolinha, né? Que é criançada Que gosta Nossa pandemia Tá todo mundo em casa Mas logo logo Vai ter que contar estudar, né gente? Tem que contar estudar Pra ser alguém na vida Vamos embora Vamos curtir essa aqui Bora lá Vamos embora Acordo bem cedinho Escolto o meu dentinho Vou comprar e preparar logo O meu lanche Eu vou para a escola O meu caderninho Eu vou estudar Vou encontrar meus amigos Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pratos vão ajudar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pratos vão ajudar Na hora do recreio Nós vamos brincar Quando der a hora Para a casa Eu vou voltar Na hora do recreio Nós vamos brincar E quando der a hora Para a casa Eu vou voltar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pratos vão ajudar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pratos vão ajudar Quando eu vou pra casa Eu vou almoçar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pratos vão ajudar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pratos vão ajudar Para ser palhaço Tenho que estudar O Nescau está na área Com alegria 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 Para se formar Para ser palhaço Para ser palhaço Tenho que estudar O Nescau está na área Com alegria Com alegria Com alegria Mas cruza Com alegria E meus pratos vão estudar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pais vão ajudar Para ser palhaço Tenho que estudar O Nescavo está na área Com alegria pra te dar Para ser palhaço Tenho que estudar O Nescavo está na área Com alegria pra te dar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pais vão ajudar Estuda, estuda Para se formar Pra ser alguém na vida E meus pais vão ajudar Eita, nós temos que estudar O futuro do nosso país Tá certo, o Dodinho vai almoçar Não se preocupe Depois eu marco com você A gente vai marcar uma live Pra gente bater um papo Pra gente se divertir bastante Recordar algumas coisas Eita, nós pode ficar tranquilo Eu também estava fazendo um teste aqui Eu queria ver como era o esquema aqui Do Instagram Que eu não sabia como era Mas agora eu já Eu acho que eu já Peguei o ritmo da situação Tá bom? Eita, lê, 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 lê Então a criançada tem que estudar bastante Para ser o futuro do nosso país Tem que estudar muito, muito Vamos recordar Vamos lá no fundo do baú Trazer essa naí música Porque, ó Essa 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 vocês gostam, hein? Vamos lá, Dia do Paraíso Vamos lá, Dia do Paraíso Vamos lá Vamos lá Vocês lembram dessa? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Eita nós. Bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Para Gilceia, boa tarde minha linda que eu amo muito. Minha prima, Lilica Maravilhosa Eita nóis, peguei todo mundo De surpresa Eu acho que eu tô ficando igual o Sinobê Pegando todo mundo de surpresa Eita nóis, como foi É verdade, Daudinho, com certeza É dia de paraíso Com certeza aí Os abelhudos, quem gosta dos abelhudos Não tem áudio? Não tem áudio? Sério, gente? Sério? Não tem áudio? Sério, não tá com áudio, gente? Alguém tá falando mais Tem áudio ou não tem áudio, gente? Às vezes eu parece ter áudio Ah, meu pai, sério? Não acredito que não tem áudio Ah, meu pai, sério? Não tem áudio? Tá acontecendo isso aí, gente? Eu acho que deve ser a conexão, não? Pode ser a conexão? Pode ser Pode ser, pode ser, pode ser Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se minha amiga entra Deixa eu ver, eu não sei Tem áudio? Tem áudio? Tem, né? Será que minha amiga tá em casa? Juscelia, você tá em casa, meu amor? Oi Eita, tá conectando, né? Oi Tá conectando o negócio Eu tô escutando sua voz Cadê você? Mas, rapaz, não é, rapaz Eu tô escutando sua voz Cadê a imagem? Cadê a imagem? É, não sei Deve ser algum problema aqui na conexão Deve ser a conexão para a chuva Oi? É porque eu tô muito feia Tá bom, tá certo Então tá bom Beijo pra você, minha amiga Olha Na próxima A gente Escuta Eu vou sair Tu me chama de novo Eu vou sair Tu me chama de novo Tá bom Tá certo Tá bom Tá bom, beleza Beleza, beleza Tá certo Tá bom Beleza Tá certo Ela saiu Eita, nós Gente do céu Eita, Lele Esse negócio aqui é uma coisa de louco Olha, gente, eu não sei nem quanto tempo nesse carro tá aqui ainda Daqui a pouco eu acho que a live cai, né É uma hora, né Uma hora que a live tá aqui, né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se vai de novo Deixa eu ver Apareceu aqui, né Deixa eu ver Eita, será que agora vai? Rapaz, esse negócio Olha esses negócios das lives É uma coisa de doendo A gente fica falando Falando Ai, ai, ai Cadê? Deixa eu ver Same, Same, tá perfeito, né Legal, legal Ai, gente Não tá pegando Meu Deus do céu Ai, gente É a primeira vez Acontece de tudo, meu irmão Só acontece em tudo assim Tudo acontece Tudo acontece Tudo acontece Eita nóis Mas eu vou marcar uma live legal com vocês Tá certo? Pra marcar com vocês Pra gente, ó Pra gente passar uma tarde O que vocês acham melhor de tarde ou de manhã? Vocês acham uma live de tarde ou de manhã? O que vocês acham, hein? Diz aí a opinião de vocês, tá? Pra mim, tá, gente? Por favor Vocês não falem Tá bom? Deixa eu me ver Deixa eu me ver Quanto isso não acontece Vamos curtir essa aqui? Vamos curtir uma música Que a gente vai lá no fundo do baú E voltas daqui a pouco Vamos lá? Amigos! Amigos, que coisa pra guardar de lado Peito Ah, minha prima tá falando que é o celular dela, hein? É o celular dela que tá com problema Vamos lá Vamos curtir essa daqui, ó Vamos lá Ui Nossa, minha Tchau 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 É, não preciso nem dizer Que todos isso É que eu desejo pra vocês Eita, nós Nossos amigos Nossos amigos Moram no nosso coração E a gente E as pessoas sabem Quem é amigo do Palhaço de Escal Sabe muito bem Que eu guardo vocês dentro, ó Dentro, ó Do coração Olha, antemão Quero mandar um beijo pra Mariane Beijo pra Mariane Beijo pra aquela infância Que fez ali Entrevista bonita com a Mariane Muito legal Mariane, um beijasse-me pra vocês A todos vocês Do fã-clube Conexão Mariane Dombrova Então, parabéns A todos vocês Do Conexão Esse fã-clube maravilhoso Da cantora Mariane Obrigado pelo carinho, Mariane Obrigado por você lembrar Do Palhaço de Escal Aí, ó Pela força, tá Vamos ver se agora A gente vai, né, gente Vamos lá Vamos ver Gente Deixa eu ver aqui Vamos ver se agora vai, né Se agora vai Porque o negócio É meio complicado Ai, meu Deus Será que vai fazer igual a Mariane? Pelo amor de Deus Não vai fazer isso, né, gente? Será que agora vai? Será que agora vai? Olha, eu não sei Ih, rapaz Então, tem internet E o outro Como eu tô? Eu tava avulsando Ai, amiga Agora entrei, tá vendo? Eu tava avulsando Entrou, né? E aí, seu cabelo Todo desmantelado Eu peguei todo mundo de surpresa Assim que essa é a hora do rango Essa é a hora de encher a pança Eu já tô aqui com fome É, eu acabei de almoçar Eu tava almoçando Quando você ouvia Você tava ao vivo Eu digo, vou mandar Vou falar Vem cá, nininho Vem cá, Kevin Vem cá, Kevin Olha, eu fiz festa Eu fiz a festa aí, ó Eu fiz festa Do que? Manda um alô pra aqui Vem pra ele Olha, Kevin Olha, Kevin Olha, Kevin Olha, Kevin Nossa, esse garotão Caraca Nossa, mãe do céu Esse aqui é Kevin Manda um alô pra ele Nossa, tá grande Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Legal, legal Tá bonitão Olha, olha Olha só Tá, bora encosta Vai cantar, Kevin Vai cantar, menina nescau Nescau, nescau O palhaço legal Bora, lê Canta sozinho Nescau, nescau O palhaço legal Nescau Vai, canta, vai É palhaço legal Nescau, nescau O palhaço legal Nescau, nescau Eu sou muito aonde, Kevin Seu aniversário foi, Kevin De um ano E Kevin é muito aberto Ah, Elicitas É, tinha uma Foi a festinha de um ano Que foi uma festaça maravilhosa Que eu tomei muitos docinhos Muitas coxinhas Que você faz uns coxinhas gostosas, minha amiga E aí, como é que tá a coisa por aí? Mas eu obrigadaço mesmo Do fundo do coração, viu, minha amiga? Com carinho, viu? De nada, meu amigo Você manda no meu coração E não paga aluguel A internet Ouviu? A coisa A enconexão tá muito ruim, né? Tá certo Em breve a gente vai Em breve a gente vai mancar um dia Pra gente matar a saudade Tá certo, deixa passar isso Tá muito complicado Eu volto aí Eu tava pensando A gente nunca mais Fica na casa Mas isso é passado tudo isso, né não? Como é que tá por aí? Com certeza Com certeza Como é que tá por aí Em Rio Doce As coisas aí Tá tudo bem Tô tomando todo aquele cuidado Tomando todo aquele cuidado Mas Mas a gente A gente não sabe Como é que tá Tá de um lado Tá do outro A gente não sabe, né? É uma coisa invisível, né? Mas Não posso Eu tô saindo de casa Eu tô saindo de casa Eu só saio de casa necessária É, tem que se cuidar, né? A gente tem que se cuidar A gente tem que se cuidar Apesar que eu diga assim Muita gente não tá ligando Mas eu digo a você uma coisa Todos nós vamos pegar ela A coronavírus Porque não tem medicamento pra ela Não tem remédio pra ela Entendeu? Isso, isso, isso A gente pega a caquinha Mas todo mundo vai pegar E se o pão não se cuidar A pior ainda Entendeu? O pão se cuidar E também tem essas gripes, né? A gente pega, né? É, a gripe E agora desse tipo A gente sempre tem gripe, né? A gente tá aqui no Nordeste Sempre quando chove Não sei, vai Fica comigo Quando chove Eu gripo logo Mas é uma gripe tipo A energia Aí a gente tem que se prevenir, né? Tem que fazer por si Tomar vitamina C Tomar comer verdura Fruta Essas coisas, né? Pra evitar Se pegar, pegar a caquinha Isso Isso, com certeza A gente tem que se cuidar Tá? Mas foi um prazer Falar com você Minha amiga Pra poder ver Oi, Silmara Ó, entrou uma amiga minha Do fã clube de Daniel Ela é de Marcel Silmara, Silmara Um beijão Do fã clube Do Daniel Esse fã clube maravilhoso Que tá no sucesso Eu só vejo as fotos Viu, menina? Você tá rejeitando Aí com o Daniel Você achou, hein? Eu quero dar um beijão Pra todas as meninas do fã clube Desejo de amar O fã clube Que duram pra sempre Estação Música Daniel Música E pra Estou apaixonada Que é a da Silmara Que é de Maceió É minha amiga É minha amiga Maravilhosa Maravilhosa Beijo pra todo mundo Esse fã clube maravilhoso Descentor maravilhoso E graças a Deus Eu adoro ver Seu sucesso, minha amiga E que você arrebenta aí Com o artista Que você ama E a todos vocês Que gostam de Daniel Porque o Daniel Retribui da mesma forma O carinho que vocês têm por ele E outra coisa, gente Eu tenho que contar uma coisa Pra vocês Quem fez a arte Quem fez o fã clube A arte do fã clube O grupo Foi essa pessoinha aí Junto com o Paulinho Eles dois Fizeram pra mim Aquela arte Do fã clube Desejo de amar Apenhada Não sabia fazer nada Falei com eles dois No comecinho Fazia a página Eu agradeço a eles Fazia a página lá no Facebook Eu não sabia por nada Ives, um beijo pra você Meu querido Não sabia nada Mas você agora está Ó Grande letra, hein É Não sabia por nada Em Facebook Não sabia por nada Nem em celular Eu sabia por nada De repente Eu aprendi o chão Obrigada Você agora sabe fazer Mais Que o Nescau Eu acho que o Nescau Tem coisa que não sabe fazer Você sabe fazer muito mais Porque você, ó Não, não O Nescau Quanto tempo Mas é um prazer, amiga Sempre falar com você Viu Tá Faz cinco anos que voltou Dia 4 do 5 5 do 4, né 5 de abril Sim Fez cinco anos É Obrigado Nossa Fez cinco anos agora Cinco anos Cinco anos Nossa De quantas De 98 Foi feito em 98 Só que ele ficou agora Voltou aí No dia 5 do 4 Fez cinco anos agora De 2003 Caraca Foi rapidão, hein Foi Fácil E tá um sucesso Também É mais importante É, tá dando muito espaço Tá dando muito passo Se Deus quiser Vai dar mais espaço ainda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai ficar muito show E você merece Você é uma garota maravilhosa Que eu amo Então, qualquer coisa Toma aquele grito Nescau Por favor Me ajuda Eu tô aqui Pra lhe ajudar Viu Já vai acabar Vai acabar a live Então, desejo Já pra você Tchau, gente Tchau Valeu Com Deus Sra. Sra. Todo mundo É 14 É Uma hora É É isso aí Meu povo Beijo, beijo, beijo